A tradicional festa de Nossa Senhora Quiropita está completando 90 anos lá no bairro do Bixiga. O repórter André Azeredo nunca tinha ido na festa. Ele vem lá do sul e agora vai trazer pra gente um olhar de quem foi lá conhecer. O que será que ele encontrou, hein? Vamos ver. Oração e agradecimentos feitos pensam pedida. Teve um infarto. O senhor teve um infarto? Quando que foi isso? Isso foi em 2009. E desde então o senhor sempre agradece? Sempre. Que comece a festa em homenagem à Nossa Senhora Quiropita. Uma celebração de fé e caridade que ocupa as ruas do italianíssimo bairro do Bixiga. Meus avós sempre vinham aqui na festa da Quiropita quando eu era criança. E eu vinha com eles. E agora eu estou morando aqui no bairro do Bixiga. E é a primeira vez que eu venho desde que eu me mudei pra cá. E tem história. Este ano fecham nove décadas de comemoração. Assim, na rua. Quase quintal de casa. Uma noventona simples e encantadora que enche os olhos dos forasteiros. Você é da onde? Colômbia. A comida é a melhor, eu acho. Vai sair mais gordinha daqui? Sim, bastante gordinha. Às vezes eu vi a reportagem na cidade que eu moro, que é lá em Goiás, e me tinha curiosidade de vir pra São Paulo. Veio só pra festa? Com certeza. E é lógico que tem paulistano debutando. Eu sou de São Paulo, mas você vê, não conhecia. Mas eu tô gostando bastante. E como uma boa celebração italiana, não falta comida boa. Aqui é um dos lugares onde acontece a alquimia. A fantasia gastronômica da festa. A fábrica do sabor. Olha a quantidade de massa. Tomate, como você tá vendo aí. Queijo, mãos trabalhando para preparar as famosas fogaças. É uma usina, né? Todo um ciclo de produção até chegar aqui, ó. Onde tá sendo preparado os retoques finais aqui, ó. Botando a farinha. A gente faz uma base de mais de 3 mil. 3.300, 4 mil. Depende do dia. Vocês saem daqui como, dona Nilza? Esgotada? Esgotada. Mas contente. A senhora come algum? Claro. É? Eu acho que não dá pra perder. A família, que é da Itália mesmo, estranhou um pouco o jeito de servir o macarrão. Na Itália, normalmente a gente divide, né? O primeiro prato que amassa e a carne que vem no segundo prato. Aqui dá uma misturada. Mistura um pouco, então. Mas tá aprovado? Lógico. Muito gostoso. Bom, a pizza também é gostosa, né? E o doce? Falaram o quê? Amigos do Bom Dia São Paulo. Esse local poderia se chamar tranquilamente antro da perdição. Olha isso aí. É impossível se controlar e sair daqui em paz com a balança. Mas o tradicional mesmo é o espaguete. Bastante molho à bolognesa. Daquele tipo que mancha a boca. Assim, né? A menininha resume bem a situação. Que liga! Que liga! Imagina se não... A festa continua nos próximos quatro finais de semana, viu? A festa do Bom Dia São Paulo.